Eu não tenho carro, não tenho perto E se ficar comigo é porque gosta Do meu ham, 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 ham Levo, levo Tá tão gostoso quando eu ah, 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 ah Levo, levo I remember the days, bank account was on negative And I ain't have a dollar to my name But I still had women, I was still off the chain It was still todo bem Chico was a little rabbit, yeah Even though my pockets look like rabbit ears Fast forward about 15 years Copa Mundial Brasil, I'm here Eu não tenho carro, não tenho perto E se ficar comigo é porque gosta Do meu ham, 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 ham Levo, levo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá O levo, levo I'm involved with a lot of things In and out of a lot of things I'm in love with the little things That make the big things happen Get it, man? Le mando saludos a todas las favelas Who cares what they tell us Life is a deck of cards And we the dealer's mummy Play with us You know the world used to dismiss And now they ride Tastes that they miss me Even back when I had nothing Every night you know I hit something Then I get on with that level Eu não tenho carro Não tenho tempo E se ficar comigo é porque gosta Do meu rá, 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 rá Levo, levo Vai, tá tão gostoso quando eu rá, 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 rá rá, 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 rá... Vai! Ali! Ah, 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 lê, pô, lê, pô, lê, pô! É tão gostoso comer o rap, 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 rap Em o lençol A, 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 a owns Em o lençol A, 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 drauf Em o lençol E a, e a, e a, e a, e xerico Obrigado